Bem, meu caro amigo, minha cara amiga, mais uma vez aqui para mais um vídeo para cada um de vocês, diretamente do canal do Mudesto Neto, logo depois da vinheta. Veja bem, meu caro amigo, minha cara amiga. Essa questão envolvendo o Felipe Neto e esse suposto chocolate bis, que na realidade nem chocolate é, o que é que vocês acham dessa polêmica criada porque contrataram o Felipe Neto como garoto propaganda do chocolate bis? E por qual razão esse pessoal da extrema direita passou a boicotar esse produto? Só porque o Felipe Neto firmou um contrato de garoto propaganda dessa iguaria. Qual a razão desse pessoal para fazer esse tipo de coisa? Vamos ler matéria a respeito desse assunto. Envolvendo o Felipe Neto? Boicote a marca de chocolate por parceria com Felipe Neto gera polêmica na internet. Pura imbecilidade, né gente? O motivo do boicote é que Felipe Neto já foi antipetista radical, mas mudou seu posicionamento ainda em 2018 durante a disputa de Fernando Haddad e Jair Bolsonaro no segundo turno daquelas eleições presidenciais. Um boicote a lácteira foi lançado nas redes sociais após o YouTube Felipe Neto publicar uma foto com uma caixa de bis marca de chocolate da qual é parceiro. Internautas que não concordam com os posicionamentos políticos do influenciador reagiram afirmando que não vão mais consumir os produtos da fabricante. O motivo do boicote é que Felipe Neto já foi antipetista radical, mas mudou seu posicionamento ainda em 2018 durante a disputa de Fernando Haddad e Jair Bolsonaro no segundo turno daquelas eleições presidenciais. Desde então, ele se consolidou como uma das principais vozes contra Jair Bolsonaro e a favor do anticonservadorismo. A parceria entre Felipe Neto e a Lacta gerou uma disputa política nas redes sociais. Usuários que apoiam o presidente Jair Bolsonaro criticaram a marca e disseram que não vão mais consumir seus produtos. Outros usuários que apoiam o Felipe Neto defendem a parceria e disseram que vão continuar consumindo os chocolates da Lacta. Após a repercussão, Felipe Neto pediu uma trégua aos haters. Eu nunca pedi a morte de ninguém. Eu nunca pedi para ninguém ser executado, agredido. Eu agradeceria muito se a gente pudesse encontrar um equilíbrio. Eu não falo de política no meu canal do YouTube. Relaxa, relaxa, disse o influenciador. Mondelez Brasil, fabricante da linha de chocolates, também se pronunciou. Segundo a marca, a contratação do influenciador está relacionada unicamente à sua relevância no universo game e de entretenimento sem qualquer vínculo ou apoio político de qualquer natureza. Como lido no mercado de snakes no Brasil e no mundo, a Mondelez reafirma seu absoluto respeito à diversidade de opiniões, complementou a empresa. Pois é, minha gente, isso é realmente uma insanidade. Na realidade, os bolsonaristas, essa extrema direita radical que nada tem a oferecer ao nosso país, não tem a menor razão de fazer esse tipo de avaliação, esse tipo de crítica direcionada ao influenciador Felipe Neto, só porque ele fez uma parceria com a Lacta, produtora do chocolate, que na realidade nem chocolate é, é um biscoitinho recheado com chocolate da marca Bis. E isso, na realidade, é completamente esdrúxulo, é vergonhoso e realmente ninguém sabe o que esse pessoal da extrema direita quer de verdade. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Qual o motivo desse suposto boicote a Felipe Neto? Felipe Neto tem 44 milhões de seguidores, isso só no YouTube? E 45 milhões e 200 mil visualizações só no YouTube, sem falar nas outras redes sociais das quais ele se utiliza como influenciador? Isso realmente representa uma insanidade a ponto de muita gente que votou nesse genocida e está justamente fazendo vídeos incitando a população a boicotar esse produto que na realidade que na realidade nunca fez parte do cardápio de muita gente, muito menos do meu. E por isso mesmo só estou falando desse assunto porque achei extremamente ridículo Tanto tantas pessoas fazerem vídeozinhos e publicarem na internet criticando o Felipe Neto porque se tornou garoto propaganda desse chocolate Bis Que repito na realidade nem um chocolate de verdade. Veja bem, até o Diego Rox que sempre foi bolsonarista de carteirinha depois se arrependeu mas ainda continua sendo bolsonarista A questão do Diego Rox certamente é porque o seu canal não atingiu tanta visibilidade, tanto sucesso quanto o canal do Felipe Neto E por isso mesmo ele fez um vídeo praticamente esculachando, denegrindo a imagem de Felipe Neto, chamando até de canália E isso realmente minha gente não deve acontecer Eu conheço perfeitamente e acompanho o canal do Diego Rox e na realidade ele produz alguma coisa interessante Mas quando parte para essa questão política Ele até foi embora para morar na Itália porque Bolsonaro foi derrotado Então na realidade ele é mais um frustrado político a exemplo do Nando Moura de quem ele é um amigo íntimo E isso minha gente, isso é calhordice Isso justamente é falta de não ter o que fazer Porque vocês que são criadores de conteúdo não vão buscar outros assuntos importantes para informar a população O Felipe Neto tem todo o direito de ter o seu posicionamento político E ele diz não misturar com os seus negócios particulares Muito menos com o seu canal no Youtube e as outras redes sociais que ele mantém em outras plataformas Então isso faz parte de uma insanidade orquestrada pela extrema direita Que na realidade ninguém sabe até onde isso vai chegar Aham, sim, aham, sim Porque minha gente, vocês da extrema direita estão em transe Vocês não estão vendo a realidade de absolutamente nada Vocês só acreditam naquilo que querem realmente acreditar Então esse boicote, o suposto boicote a Felipe Neto Não vai levar a absolutamente nada A gente tem vários outros problemas importantes a serem enfrentados E vocês brigando por uma simples marca de chocolate bis Sinceramente, isso é vergonhoso Isso é falta de quem não tem o que fazer De muita gente aí que está criando fake news Justamente por esse contrato de Felipe Neto com a Lacta E isso não faz o menor sentido Não tem a menor lógica E esse pessoal deveria mais era criar vergonha na cara Porque é isso que está faltando em muita gente Que não sabe nem sequer o que está defendendo Ele está incitando a violência, o divisionismo E o acirramento entre as pessoas Até parece que as eleições não terminaram Até parece que o Lula não é presidente ainda do Brasil Quando o Lula vem demonstrando que está fazendo um bom governo E é o preferido disparado para uma provável reeleição em 2026 E talvez seja isso que muita gente não esteja digerindo bem Não esteja engolindo Vão criar vergonha na cara e buscar o que fazer Porque é isso que vocês realmente precisam Vocês precisam realmente estudar mais Ter mais conhecimento E colocar os neurônios para funcionar Porque é isso que na realidade vocês precisam Então meu caro amigo, minha cara amiga Por hoje é só Peça a cada um que inscreva-se no canal Do Modesto Neto Deixe o gostei para a plataforma Reconhecer Ative o sininho para receber todas as notificações Compartilhe com um amigo Com uma amiga Para que venha conhecer este canal E o meu trabalho E faça seus comentários aí embaixo O que você acha desse boicote Dessa briga Só por conta de Felipe Neto Se tornar garoto propaganda do chocolate bis O que vocês dizem a respeito disso? Qual a relevância disso para o nosso país? Então meu caro amigo, minha cara amiga Por hoje é só E espero voltar a qualquer momento Com mais um assunto especial Diretamente para vocês